Peritos estiveram no local da explosão para apurar as causas do incêndio no alto da Boa Vista. De acordo com moradores, na casa funcionava uma fábrica de balões. A Carla Chaves foi até lá e tem as informações. Vai lá, Carlinha. Do alto de um prédio era possível ter noção do estrago causado pela explosão que aconteceu nesta casa. Os bombeiros precisaram trabalhar mais de 15 horas para controlar todos os focos de incêndio que ficaram depois do acidente. A explosão foi no fim da tarde de domingo. O fogo se espalhou rápido e mesmo depois de ter sido controlado, ainda era possível ver muita fumaça. Neste vídeo enviado por um telespectador, os bombeiros aparecem tentando apagar as chamas. Eles jogam água por cima do muro de uma casa vizinha. Sete casas foram interditadas. Depois de uma inspeção, apenas duas permanecem isoladas. De acordo com os moradores, tudo aconteceu muito rápido. O forte barulho da explosão assustou os vizinhos, que estavam reunidos na casa em frente, comemorando o aniversário. Quando eu vi aquela explosão, parecia que era tudo que estava caindo. Parecia até que era o céu que estava caindo. Como a área está isolada, nós precisamos fazer uma trilha para mostrar uma das casas que foram afetadas. Para você ter uma ideia da força da explosão, esta fica a mais ou menos 60 metros do lugar onde tudo aconteceu. E olha, vários vidros acabaram quebrados. Dá para ter uma ideia melhor se a gente mostrar a parte de cima, olha. Em todos os lugares que tem vidro faltando, foi porque a explosão acabou destruindo. Foi uma coisa horrível, um estômago horroroso, horroroso. Parecia que o mundo estava se acabando. Os dois proprietários da casa que explodiu ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e já receberam alta. Neste momento, a Polícia Civil realiza perícia aqui no local. Eles querem verificar, além de todo o dano causado, a denúncia de que os proprietários da casa, onde tudo aconteceu, estariam armazenando explosivos no local, que seria uma fábrica de balões. Inclusive, depois da explosão, ficaram espalhados aqui pela rua vários materiais utilizados na confecção desses balões, como o papel de seda, por exemplo. De acordo com os moradores, uma outra explosão aconteceu no mesmo lugar. Inconformados, eles já foram à delegacia prestar queixa contra os proprietários do imóvel. Há 10 anos atrás, aconteceu um episódio parecido e ninguém fez nada. Então, assim, isso já é uma rescindência, né? Realmente é uma fábrica clandestina de balão.